Gente, gente, boa tarde pra vocês, gente, gente, é, eu fiquei sabendo aí, me contaram aí, que na festa do filho da Vanessa, onde rolou aquele espécie de beijo lá, né, da tia Zona, mas o anãozinho, né, gente, é, aquilo lá foi o seguinte, por quê? Porque, dizem, né, dizem que o Zezé falou pra amante, né, eu vou ali conversar com a Zilu um pouquinho e já volto, e ela não gostou disso não, gente, ela não gostou, porque ela queria que elas não conversassem mais, que ele virasse a cara, que não fosse conversar mais, tal, né, inclusive, gente, diz que ela foi pra aquela festa lá, é, obrigado obrigada, é, obrigada, é, me falar que ela falou que não queria ir naquele aniversário porque a Zilu estava presente ali, tá, então, ela foi obrigada, por quê? Pelo Zezé, tá, aí o que que aconteceu? Aí parece que ela tava prevendo, se ela não queria ir, não quiser, não tava querendo ir, parece que ela estava prevendo, né, alguma coisa que ela ia ficar muito chateada, né, então, o que que acontece? É, aí falou assim, espera aí que eu vou ali conversar com a Zilu, e ela ficou lá no canto, né, esperando, né, e aí o Zezé foi, conversou com a Zilu, tá lá arrastando um papão lá, conversando e tudo, aí depois ele volta pra onde ela tá, né, e ela dali já começa a encrencar, né, é, o que que você tava conversando, por que que você conversou com ela, porque você não tem mais que falar com ela, você não tem nada pra falar com ela, né, ele disse pra ela, tem, eu tenho porque eu tenho três filhos com ela, então eu tenho, e mesmo se eu não tiver, porque os meninos, meus filhos tá tudo grande, mesmo se eu não tiver, eu não vou tá num evento, assim, e não posso não falar com ela, porque eu não posso deixar de falar com ela, porque, né, ela tá num lugar e eu vou falar com ela, né, aí ela encrencou, né, encrencou e crespou, né, e ficou com raiva, é bem que eu não queria vir, você me obrigou, eu sabia que ia dar anis e tal, né, e quando ela falou assim, que eu não queria vir, você me obrigou, ele que beijou ela, beijou ela pra parar de encher o saco, beijou ela pra parar, pra ela parar de entormentar a cabeça dele, você viu que foi um beijo esquisito, um beijo assim, tipo você tá pegando a cabeça da pessoa e socando a parede, que beijo esquisito assim, aquela não foi um beijo de amor, não foi um beijo, beijo, lá foi um beijo é de chacota, é de chacota mesmo que ele queria fazer, né, então gente, se ela foi pra aquela festa de aniversário, é, obrigada, viu, obrigada porque ela sabia que a Zilu estava lá e ela não queria ir lá por causa da Zilu, né, ao contrário, gente, a Zilu falou que todos os eventos, se ela tiver no Brasil, se tiver qualquer coisa de família, ela vai, ela vai, ela disse que não vai, é, medir esforços, não, ela disse que vai, né, eu pergunto pra ela, e se você, Zilu, se você tiver alguma coisa na família, ela disse, vou, eu não fui na festa do Joaquim, né, eu não fui na festa do filho da Vanessa, vou aí, né, então a Zilu é cabeça feita, ela sabe, né, de tudo, e aquela recalcada, a Zilu é cabeça feia e aquela recalcada, porque aquela, a tia Zona, ela já tem idade, já tá velha, pra ser matura, né, não é porque é invejosa e tá com medo do Zezé sentar o pé na bunda dela, arrumar outra companhia de cama, arrumar outra, é, empregada, né, de cama, faz tudo um pouco, né, daquela que faz tudo um pouco, né, então, é, ela não vai conseguir, né, porque eles já falaram pra mim assim, ah, igual, se ele tá com ela, porque é conveniente pra ele, é lucro pra ele, que ela faz, é, arruma, desruma a mala, e eles chegam numa cidade pra cantar, é, cedo, vai cantar lá pras 8, 9, 10 da noite, né, e ali ele tem que ficar muitas vezes sozinho, né, e, 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 esperando, né, mas passa a maioria das vezes dormindo, né, tem, diz que ele tá com muito sono de maminha aqui, viu, gente, diz que ele tá, ele tá podendo nem, eu já sabia, já falei demais aqui, que ele tá, que ele anda com sono demais, né, mas diz que agora tá pior, diz que ele tá dormindo até em pé agora, viu, gente.